Música Eu não vou para lugares muito distantes por isso, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa e eu não saber resolver. Eu queria aprender a resolver as coisas sozinha. Música Como é que eu me viro, como é que eu faço com a maquiagem? Ou como é que eu faço com o cabelo? Música O que é melhor para mim não é melhor para você. E a gente vai descobrindo o que é melhor para cada um. Música Uma roda de conversa desse tipo é tipo para compartilhar assim, ó. Dá para pedalar, ir para qualquer lugar. Música Nas contagens que são feitas principalmente pela ciclocidade, que é quem está promovendo essa atividade aqui, Ela acaba demonstrando o aumento significativo do número de mulheres, principalmente aonde tem uma estrutura segregada. Eu só vim para cá com meu filho de bicicleta, porque a gente veio praticamente em mais da metade do caminho em estruturas segregadas. Música A gente é ciclista, a gente tem que ocupar a rua. Cara, a gente não está ocupando o lugar de ninguém, é o nosso lugar. Música Aí, logo na saída, pegou uma pirâmide gigante. Música Qual que é a ideia desse movimento? Eu estou andando, ele me tocou. Ao invés de eu tentar fugir, eu volto e vou aqui com a mão. Eu não souberto, eu não estou com medo dessa entrada. Eu souberto, eu não souberto. Música Vai, vai, vai. Vai. Música Música Mantenha sua fé onde lhe couber. Seja espírita budista do candomblé. É teu desejo de mudança, a magia que traz na tua dança, que vai lhe manter de pé. É você, mulher negra, cujo tratamento de majestade é digna, livre, que arma seus crespos contra o sistema, livre para andar na rua sem sofrer violência e que se preciso for, levanta a arma, mas antes, luta com o poema. E não desiste, negra, não desiste, por mais que tentem te oprimir. E acredite, eles não vão parar tão cedo. Quanto mais você se omitir, menos sobre a sua história estará escrevendo. Quando olhar para as suas irmãs, veja que todas somos o início. Mulheres negras, desde os primórdios, desde os princípios. África, mãe de todos. Repare nos teus traços, indícios. É no teu colo, onde tudo principia. Somos as herdeiras da mudança de um novo ciclo. E é por isso que eu digo, que não desisto. Que não desisto. Que não desisto. Mel Duarte. Aplausos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri